E aí no caminho inteiro, fazendas, pastos, florestas, incinerado. Tipo, as árvores, várias árvores altas, completamente carbonizadas. Era uma cena desoladora. Algumas, tipo, algumas, parecia cena de filme. Uma arvorezinha pequena, envergadinha e queimada. Era um negócio realmente triste de ver. E não era um pedacinho, Fox, quilômetros e quilômetros nessa situação. E o que é triste também é, claro que muito é espontâneo. Pela seca, eles falaram que tem um mato lá que pega fogo muito fácil. Mas muito disso é criminoso. Tem alguns seres divinos que vão lá e fazem um estrago desse. Não era uma árvore, não era um galho ou mato. Era um ser vivo que estava sofrendo e parecia que eles estavam chorando e agonizando no caminho. Eu fiquei bem triste nesse caminho. E aí, enquanto eu via isso e conversava com as pessoas que estavam me levando, eu também lembrei de alguns outros atos humanos, algumas atrocidades, algumas coisas que eu tenho escutado ou que as pessoas compartilham às vezes. E aí me veio um questionamento ou alguma coisa, um diálogo. Eu falei, Deus, se você está em tudo e em todos, e até isso é parte da sua criação, para que serve esse negócio? Para que serve essa destruição toda? E para que serve essas atrocidades? Para que serve esses seres humanos que são, não são nem humanos, são demoníacos? Se isso também é parte da sua criação e do seu plano, pelo menos me fala, para que isso? O que eu tenho que fazer com isso? Claro, mentalmente eu estava nesse questionamento naquele momento. E aí as pessoas voltaram a falar comigo. E aí quando chegou no avião, eu comecei a lembrar disso de novo. Mas aí virou um outro sentimento. E esse sentimento foi, eu tive vontade de orar. Vontade de orar pela natureza, vontade de orar por essas pessoas que são puramente ignorantes e estão destruindo tudo, por essas pessoas que sofrem atrocidades, por essas pessoas que fazem atrocidades. E aí eu entendi isso como uma resposta de Deus. O que ele estava falando? Quando acontece... Não é o que ele estava falando, o que veio para mim como sentimento. Quando a gente vê alguma pessoa sofrendo, ou quando a gente vê algo de injustiça ou algo de desequilíbrio, o que deveria surtir de efeito em nós? Compaixão e vontade de ajudar. Então, esses momentos negativos, esses momentos difíceis, servem para também expandir o nosso coração, trazer mais doçura e mais vontade de ajudar, de servir. Para quem sofre algum tipo de negatividade ou um problema, para que serve isso? Para a pessoa que está passando por isso entender que é um sofrimento e que ela nunca deve fazer nenhum outro sofrer porque ela não quer sofrer? E um outro princípio também que veio na minha cabeça. Infelizmente. Mas o ser humano lembra mais de Deus. Quando ele está bem ou quando ele está mal? Quando ele está mal. Quando ele está bem, eu tenho controle da minha vida, eu tenho saúde, minha vida financeira está bem, minhas relações estão boas. Eu sou dono. Eu faço tudo dar certo. Talvez ele não tenha muito desejo, nem necessidade de se conectar ou pedir ajuda. Mas quando o ser humano passa por dificuldade, e ele percebe que ele não tem controle ou autonomia para resolver, para solucionar, para onde ele vai? Deus me ajuda. Normalmente, as pessoas que buscam mais Deus é por problema. Sim ou não? Pode ser, pode não ser, alguns de nós, mas a grande maioria é isso. Então, também para isso, essas negatividades, esses momentos servem para que a gente ore mais, para que a gente se sinta impotente e busca a força e a potência. Então, existe também um princípio por trás disso. Talvez a gente não compreenda, mas existe. Tem uma história bem curtinha, que é muito interessante, que fala sobre isso. Depois da guerra do Mahabharata, que era da Bhagavad Gita, a dinastia inteira foi destruída completamente, milhares e milhares, e eram todos familiares, tudo acabado. Ainda tinha sangue para lá e para cá, pessoas caídas no chão, a família dela, que estava do lado dos pandavas, a outra família, tudo destruído. E aí Krishna chegou para ela e falou, minha mãe, eu estou indo embora. Ele era como um sobrinho dela, ou primo. Ele falou, eu estou indo embora. Porque agora já acabou a guerra. Agora, aos poucos, vocês vão reconstruir tudo. Me pede qualquer bênção, antes de eu ir embora. E ela falou, eu sei que eu não posso pedir para você ficar, porque você já falou que vai embora. Mas então, se eu tenho que pedir qualquer bênção, o que eu peço é, nunca deixa a minha vida ou a vida da minha família um momento sem sofrimento, sem problemas, sem desafios. É só isso que eu peço. E Krishna olhou para ela e falou, você acabou de passar pela guerra mais sangrenta que existiu. Você perdeu quase toda a sua família, só sobrou alguns. E ainda assim, porque você está me pedindo, me dá desafio, me dá dificuldade, me dá problema, me dá... E ela, com uma serenidade, falou, porque eu tenho certeza de uma coisa. Se você me der só prosperidade, e só prosperidade para a minha família, uma coisa é certa, nós vamos esquecer de você. E com esses problemas, com essas dificuldades, eu sei que você vai estar sempre por perto. Não que a gente precise orar desse jeito. Mas compreender que tudo tem um propósito. E por que eu estou falando isso? O mundo passa por dificuldades. Tem muitas coisas que assombram. Mas, ao mesmo tempo, isso também traz um despertar para as pessoas. Uma vontade de fazer mais o bem, de fazer mais a nossa parte. E é isso que a gente deveria fazer. E é isso que a gente deveria reagir, ou transformar essas situações e tudo isso que vem para a gente. Transformar em mais uma oração. Transformar em mais vontade de ajudar. Transformar em mais expansão do nosso amor. Transformar mais em uma mão que ajuda. Eu estou falando isso tudo porque a gente está aqui sentados, juntos, para orar pelo mundo. E quando a gente faz isso, já é talvez a quarta vez. São centenas e centenas e centenas de nomes. Significa o quê? O mundo está passando por problema. Todo mundo tem um enrosco. Mas, tem muita gente com compaixão, ao mesmo tempo, e querendo ajudar e servir, e fazer o bem. Então, essa é a nossa parte. Sentir essa dor, mas transformar essa dor em ajuda. Transformar essa dor em oração, em meditação, em força para ajudar. Nós vamos entoar juntos, então, o Mahamruchunjaya mantra. Segundo os mestres, esse é um mantra muito poderoso para qualquer tipo de problema, para qualquer tipo de calamidade, de catástrofe, para qualquer tipo de doença, ou acidente. Então, não é só o significado dele, mas é a energia que ela é gerada quando a gente entoa. Antes de começar, nós vamos entoar OM três vezes juntos. OM 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 Trayambakam Yajamahe Sugandin Pushtivardhanam Urvarukam Evavandhanam Mrutyormukshiyam Amrutat OM Trayambakam Yajamahe Sugandin Pushtivardhanam Urvarukam Evavandhanam Mrutyormukshiyam Amrutat OM Trayambakam Yajamahe Sugandin Pushtivardhanam Urvarukam Vavandhanam Mrutyormukshiyam Amrutat OM Trayambakam Yajamahe Sugandin Pushtivardhanam Urvarukam Evavandhanam Mrutyormukshiyam Amrutat OM Trayambakam Yajamahe Sugandin Pushtivardhanam Urvarukam Evavandhanam Mrutyormukshiyam Amrutat OM Trayambakam Yajamahe Sugandin Pushtivardhanam Urvarukam Urvarukam Evavandhanam Mrutyormukshiyam Amrutat OM Trayambakam Yajamahe Sugandin Pushtivardhanam Urvarukam Evavandhanam Mrutyormukshiyam Amrutat OM Trayambakam Yajamahe Sugandin Pushtivardhanam Urvarukam Evavandhanam Mrutyormukshiyam Amrutat OM Trayambakam Yajamahe Sugandin Pushtivardhanam Urvarukam Evavandhanam Mrutyormukshiyam Amrutat OM Trayambakam Yajamahe Sugandin Pushtivardhanam Urvarukam Evavandhanam Mrutyormukshiyam Amrutat OM Trayambakam Yajamahe Sugandin Pushtivardhanam Urvarukam Evavandhanam Mrutyormukshiyam Amrutat OM Trayambakam Yajamahe Sugandin Pushtivardhanam Urvarukam Evavandhanam Mrutyormukshiyam Amrutat OM Trayambakam Yajamahe Sugandin Pushtivardhanam Urvarukam Evavandhanam Mrutyormukshiyam Amrutat OM Trayambakam Yajamahe Sugandin Pushtivardhanam Urvarukam Evavandhanam Mrutyormukshiyam Amrutat OM Trayambakam Yajamahe Sugandin Pushtivardhanam Urvarukam Vavandhanam Mrutyormukshiyam Amrutat OM Trayambakam Yajamahe Sugandin Pushtivardhanam Urvarukam Evavandhanam Mrutyormukshiyam Amrutat OM Trayambakam Yajamahe Sugandin Pushtivardhanam Urvarukam Evavandhanam Mrutyormukshiyam Amrutat OM Trayambakam Yajamahe Sugandin Pushtivardhanam Urvarukam Vavandhanam Mrutyormukshiyam Amrutat OM Trayambakam Yajamahe Sugandin Pushtivardhanam Mrutyormukshiyam Amrutat OM Trayambakam Yajamahe Sugandin Pushtivardhanam Urvarukam Evavandhanam Mrutyormukshiyam Amrutat OM Trayambakam Yajamahe Sugandin Pushtivardhanam Urvarukam Evavandhanam Mrutyormukshiyam Amrutat OM Trayambakam Yajamahe Sugandin Pushtivardhanam Urvarukam Evavandhanam Mrutyormukshiyam Amrutat OM Trayambakam Yajamahe Yajamahe Sugandin Pushtivardhanam Urvarukam Evavandhanam Mrutyormukshiyam Amrutat OM Trayambakam Yajamahe Sugandin Pushtivardhanam Urvarukam Evavandhanam Mrutyormukshiyam Amrutat OM Trayambakam Yajamahe Sugandin Pushtivardhanam Urvarukam Evavandhanam Mrutyormukshiyam Amrutat OM Trayambakam Yajamahe Sugandin Pushtivardhanam Urvarukam Evavandhanam Mrutyormukshiyam Amrutat OM Trayambakam Yajamahe Sugandin Pushtivardhanam Urvarukam Evavandhanam Mrutyormukshiyam Amrutat OM Trayambakam Yajamahe Sugandin Pushtivardhanam Mrutyormukshiyam Amrutat OM Trayambakam Yajamahe Sugandin Pushtivardhanam Sugandin Pushtivardhanam Urvarukam Evavandhanam Mrutyormukshiyam Amrutat OM Trayambakam Yajamahe Sugandin Pushtivardhanam Mrutyormukshiyam 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 Amrutat OM Trayambakam Yajamahe Yajamahe Sugandin Pushtivardhanam Mrutyormukshiyam 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 Amrutat OM Trayambakam Yajamahe Yajamahe Sugandin Pushtivardhanam Purvarukam Evavandhanam Mrutyormukshiyam Amrutat OM Trayambakam Yajamahe Sugandin Pushtivardhanam Purvarukam Vavandhanam Mrutyormukshiyam Amrutat OM Trayambakam Yajamahe Sugandin Pushtivardhanam Purvarukam Evavandhanam Mrutyormukshiyam Amrutat OM Trayambakam Yajamahe Sugandin Pushtivardhanam Purvarukam Evavandhanam Mrutyormukshiyam Amrutat OM Trayambakam Yajamahe Sugandin Pushtivardhanam Purvarukam Evavandhanam Mrutyormukshiyam Amrutat OM Trayambakam Yajamahe Sugandin Pushtivardhanam Purvarukam Evavandhanam Mrutyormukshiyam Amrutat OM Trayambakam Yajamahe Sugandin Pushtivardhanam Purvarukam Evavandhanam Mrutyormukshiyam Amrutat OM Trayambakam Yajamahe Sugandin Pushtivardhanam Purvarukam Evavandhanam Mrutyormukshiyam Mrutyormukshiyam Amrutat OM Trayambakam Yajamahe Sugandin Pushtivardhanam Purvarukam Evavandhanam Mrutyormukshiyam Mrutyormukshiyam Amrutat OM Trayambakam Yajamahe Sugandin Pushtivardhanam Purvarukam Evavandhanam Mrutyormukshiyam Mrutyormukshiyam Amrutat OM Trayambakam Yajamahe Sugandin Pushtivardhanam Purvarukam Evavandhanam Mrutyormukshiyam Amrutat OM Trayambakam Yajamahe Sugandin Pushtivardhanam Purvarukam Evavandhanam Mrutyormukshiyam Amrutat OM Trayambakam Yajamahe Sugandin Pushtivardhanam Purvarukam Evavandhanam Mrutyormukshiyam Amrutat OM Trayambakam Yajamahe Sugandin Pushtivardhanam Purvarukam Evavandhanam Mrutyormukshiyam Amrutat OM Trayambakam Yajamahe Sugandin Pushtivardhanam Urvarukam Evavandhanam Mrutyormukshiyam Amrutat OM Trayambakam Yajamahe Sugandin Pushtivardhanam Urvarukam Evavandhanam Mrutyormukshiyam Amrutat OM Trayambakam Yajamahe Sugandin Pushtivardhanam Urvarukam Evavandhanam Mrutyormukshiyam Amrutat OM Trayambakam Yajamahe Sugandin Pushtivardhanam Urvarukam Mrutyormukshiyam Amrutat OM Trayambakam Yajamahe Sugandin Pushtivardhanam Urvarukam Evavandhanam Mrutyormukshiyam Amrutat OM Trayambakam Yajamahe Sugandin Pushtivardhanam Urvarukam Evavandhanam Mrutyormukshiyam Amrutat OM Trayambakam Yajamahe Sugandin Pushtivardhanam Urvarukam Evavandhanam Mrutyormukshiyam Amrutat OM Trayambakam Yajamahe Sugandin Pushtivardhanam Urvarukam Evavandhanam Mrutyormukshiyam Amrutat OM Trayambakam Yajamahe Sugandin Pushtivardhanam Urvarukam Evavandhanam Mrutyormukshiyam Amrutat OM Trayambakam Yajamahe Sugandin Pushtivardhanam Urvarukam Evavandhanam Mrutyormukshiyam Amrutat OM Trayambakam Yajamahe Sugandin Pushtivardhanam Urvarukam Evavandhanam Mrutyormukshiyam Amrutat OM Trayambakam Yajamahe Sugandin Pushtivardhanam Urvarukam Evavandhanam Mrutyormukshiyam Amrutat OM Trayambakam Yajamahe Sugandin Pushtivardhanam Urvarukam Evavandhanam Mrutyormukshiyam Amrutat OM Trayambakam Yajamahe Sugandin Pushtivardhanam Urvarukam Evavandhanam Mrutyormukshiyam Amrutat OM Trayambakam Yajamahe Sugandin Pushtivardhanam Urvarukam Evavandhanam Mrutyormukshiyam Amrutat OM OM Trayambakam Yajamahe Sugandin Pushtivardhanam Urvarukam Evavandhanam Mrutyormukshiyam Amrutat OM Trayambakam Yajamahe Sugandin Pushtivardhanam Urvarukam Evavandhanam Mrutyormukshiyam Amrutat OM Trayambakam Yajamahe Sugandin Pushtivardhanam Urvarukam Evavandhanam Mrutyormukshiyam Amrutat OM Trayambakam Yajamahe Sugandin Pushtivardhanam Urvarukam Evavandhanam Mrutyormukshiyam Amrutat OM Trayambakam Yajamahe Sugandin Pushtivardhanam Urvarukam Evavandhanam Mrutyormukshiyam Amrutat OM Trayambakam Yajamahe Sugandin Pushtivardhanam Urvarukam Evavandhanam Mrutyormukshiyam Amrutat OM Trayambakam Yajamahe Sugandin Pushtivardhanam Urvarukam Evavandhanam Mrutyormukshiyam Amrutat OM Trayambakam Yajamahe Sugandin Pushtivardhanam Urvarukam Evavandhanam Mrutyormukshiyam Amrutat OM Trayambakam Yajamahe Sugandin Pushtivardhanam Urvarukam Evavandhanam Mrutyormukshiyam Amrutat OM Trayambakam Yajamahe Sugandin Pushtivardhanam Urvarukam Evavandhanam Mrutyormukshiyam Amrutat OM Trayambakam Yajamahe Sugandin Pushtivardhanam Urvarukam Evavandhanam Mrutyormukshiyam Amrutat OM Trayambakam Yajamahe Sugandin Pushtivardhanam Urvarukam Evavandhanam Mrutyormukshiyam Amrutat OM Trayambakam Yajamahe Sugandin Pushtivardhanam Urvarukam Evavandhanam Mrutyormukshiyam Amrutat OM Trayambakam Yajamahe Sugandin Pushtivardhanam Urvarukam Evavandhanam Mrutyormukshiyam Amrutat OM Trayambakam Yajamahe Sugandin Pushtivardhanam Urvarukam Evavandhanam Mrutyormukshiyam Amrutat OM Trayambakam Yajamahe Sugandin Pushtivardhanam Urvarukam Evavandhanam Mrutyormukshiyam Amrutat OM Trayambakam Yajamahe Sugandin Pushtivardhanam Urvarukam Evavandhanam Mrutyormukshiyam Amrutat OM Trayambakam Yajamahe Sugandin Pushtivardhanam Urvarukam Evavandhanam Mrutyormukshiyam Amrutat OM Trayambakam Yajamahe Sugandin Pushtivardhanam Urvarukam Evavandhanam Mrutyormukshiyam Amrutat OM Trayambakam Yajamahe Sugandin Pushtivardhanam Urvarukam Evavandhanam Mrutyormukshiyam Amrutat OM Trayambakam Yajamahe Sugandin Pushtivardhanam Urvarukam Evavandhanam Mrutyormukshiyam Amrutat OM Trayambakam Yajamahe Sugandin Pushtivardhanam Urvarukam Evavandhanam Mrutyormukshiyam Amrutat OM Trayambakam Yajamahe Sugandin Pushtivardhanam Urvarukam Vavandhanam Mrutyormukshiyam Amrutat OM Trayambakam Yajamahe Sugandin Pushtivardhanam Urvarukam Evavandhanam Mrutyormukshiyam Amrutat OM Trayambakam Yajamahe Sugandin Pushtivardhanam Urvarukam Vavandhanam Mrutyormukshiyam Amrutat OM Trayambakam Yajamahe Sugandin Pushtivardhanam Urvarukam Urvarukam Vavandhanam Mrutyormukshiyam Amrutat OM Trayambakam Yajamahe Sugandin Pushtivardhanam Urvarukam Vavandhanam Mrutyormukshiyam Amrutat OM Trayambakam Yajamahe Sugandin Pushtivardhanam Urvarukam Vavandhanam Mrutyormukshiyam Amrutat OM Trayambakam Yajamahe Sugandin Pushtivardhanam Urvarukam Vavandhanam Mrutyormukshiyam Amrutat OM Trayambakam Yajamahe Sugandin Pushtivardhanam Urvarukam Vavandhanam Mrutyormukshiyam Amrutat OM Trayambakam Yajamahe Sugandin Pushtivardhanam Urvarukam Vavandhanam Mrutyormukshiyam Amrutat OM Trayambakam Yajamahe Sugandin Pushtivardhanam Urvarukam Vavandhanam Mrutyormukshiyam Amrutat OM Trayambakam Yajamahe Sugandin Pushtivardhanam Urvarukam Vavandhanam Mrutyormukshiyam Mrutyormukshiyam Amrutat OM Trayambakam Yajamahe Sugandin Pushtivardhanam Urvarukam Vavandhanam Mrutyormukshiyam Amrutat OM Trayambakam Yajamahe Sugandin Pushtivardhanam Urvarukam Uvarukam Vavandhanam Mrutyormukshiyam Amrutat OM Trayambakam Yajamahe Sugandin Pushtivardhanam Urvarukam Vavandhanam Mrutyormukshiyam Amrutat OM Trayambakam Yajamahe Sugandin Pushtivardhanam Urvarukam Vavandhanam Mrutyormukshiyam Amrutat OM Trayambakam Yajamahe Sugandin Pushtivardhanam Urvarukam Vavandhanam Mrutyormukshiyam Amrutat OM Trayambakam Om Trayambakam Yajamahe Sugandin Pushtivardhanam Urvarukam Vavandhanam Mrutyormukshiyam Amrutat OM Trayambakam Yajamahe Sugandin Pushtivardhanam Urvarukam Vavandhanam Mrutyormukshiyam Amrutat OM Trayambakam Yajamahe Sugandin Pushtivardhanam Urvarukam Urvarukam Vavandhanam Mrutyormukshiyam Amrutat OM Trayambakam Yajamahe Sugandin Pushtivardhanam Urvarukam Vavandhanam Mrutyormukshiyam Amrutat OM Trayambakam Yajamahe Sugandin Pushtivardhanam Urvarukam Vavandhanam Mrutyormukshiyam Amrutat OM Trayambakam Yajamahe Sugandin Pushtivardhanam Urvarukam Vavandhanam Mrutyormukshiyam Amrutat OM Trayambakam Yajamahe Sugandin Pushtivardhanam Urvarukam Vavandhanam Mrutyormukshiyam Amrutat OM Sarveshan Purnan Purnan Bhavatu Sarveshan Mangalan Bhavatu Sarveshan Mangalan Sarveshan Mangalan Mrutyorma Amrutam Gamaya OM Purnanamadaha Purnanamidam Purnan 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 Mudashyate Purnasya Purnan Madaya Purname Vavashishyate OM Shanti 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 Remanecendo um pouco em silêncio, compartilhando nossa energia, nosso coração, nosso amor. Auslan Subtitulado Auslan Auslan Obrigado. Inale lenta, longa e profundamente. Segura, inclina o seu corpo para frente. Exale. Ó Deus, que se manifesta em mim em todas as partes, eu me curvo a Ti. E se revela, me ensina a perceber a sua presença, me ensina a entender esse seu mundo, essa sua criação. Ao invés de trazer sofrimento, que com essa compreensão eu possa me tornar um instrumento. Para trazer mais consolo, para trazer mais paz, para trazer mais esperança. Me ajuda. Me purifica. Eu me curvo. Eu me refugio a sua presença. Por trás da injustiça, por trás do desequilíbrio, por trás da violência, por trás do mal. Por favor, se revela. Inale lenta, longa e profundamente. Segura. Senta de novo. Exale. Respiração normal. Consciente. Consciente. Se você ainda respira, você tem um propósito. Será que esse propósito não é ser mais útil? Ser mais amoroso? Ser mais tolerante? Ser mais feliz? E especialmente ser mais divino? Sim. Não esquece. O mundo precisa de você. E não de um você fraco, assustado, revoltado. Mas de um você verdadeiro. Esse é o convite dessa respiração. Por que não aceitar? Não aceitar. Inala bem, lenta, longa e profundamente, espalha esse amor. Inale, longa e profundamente, mais amor. Exale, longa e profundamente, nesse mesmo amor. Inala bem, lenta, longa e profundamente, espalha e passe. Inala bem, lenta. Inala bem,rato e profundamente. Inala bem. Exale, longa e profundamente. Oh Deus, inale, segura a sua respiração um pouco, concentra, om, 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 exale, respiração normal, segue em silêncio, segue com a divindade, medita um pouco mais. Obrigado. Obrigado. Inspiração normal e consciente. Sente esse estado de divindade um pouco mais aflorada, que se manifesta em forma de paz, que se manifesta em forma de tranquilidade. A partir dessa fonte, nós temos que viver. E a partir dessa fonte, nós temos que servir, compartilhar. Obrigado. 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 Cada respiração, nova chance. Deus benção de Deus e de todos os mestres estejam em nossas vidas, em cada passo, em cada instante. Em cada respiração. Em cada respiração. O mundo inteiro é uma família só. Enquanto uma pessoa, um ser, estiver sofrendo, a gente vai compartilhar. A mudança começa em nós e depois se espalha. Agradecendo a presença de todos e tentando me conectar com essa divindade pura, infinita e amorosa em cada um de vocês, em todas as partes. Eu me curvo com gratidão. Obrigado. 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 Obrigado.